Você está ouvindo PJ, Eric Oficial, credo vó bula, bula, bula Pula na pinta, 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 p Vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim Tem todas quebradas, se tu chamar ela senta Essa eu não sei pra essas mina que é foguetas Eu já pegava várias, agora tô mais galudo Que se foda, vou comer todo mundo Que se foda, vou comer todo mundo Eu lancei uma no canela e outra no estralador Não importa o barulho, tu vai empinar o popô Não importa o barulho, tu vai empinar o popô Pegue seu kit e dá-lhe Ninguém me aguenta, quer me dar porque tô de 160 Quer sentar porque tô de 160 Quer me dar porque eu tô de 160 Quer sentar porque eu tô de 160 Quer me dar porque eu tô de 160 Quer sentar porque eu tô de 160 Eu não tenho ano quebrado, agora ninguém me aguenta Quer me dar porque eu tô de 160 Quer sentar porque eu tô de 160 Onde ela amou e deu ideia dos amigos Vote como nunca... PJ, Eric, oficial, chama, filho O que eu tô de 160 Vou descendo a toque na jata Minha bandeja ficou pelada Esperando quatro molhada Enquanto eu fumo na sacada Enquanto eu fumo na sacada Uma tamanha ela vem Duas tamanha ela vem Pra você dar uma olhadinha louca pra poder com o trem Pra você dar uma olhadinha louca pra fazer Uma tamanha ela vem Duas tamanha ela vem Pra você dar uma olhadinha louca pra fazer Pra você tá mulher, tia louca, pra fuder com o trem